Sejam todos bem-vindos a mais um resumo da rodada. Fim de papo está decidido. Paduano e Búzios estão classificados para a série B2 do Campeonato Carioca. A classificação foi conquistada no último domingo, nos jogos de volta das semifinais, que tiveram um gostinho especial. Os dois times que passassem para a final da Série C já garantiam vaga na divisão de cima. A TV Alerj transmitiu a partida entre Belforrocho e Búzios, no estádio Nélio Gomes. O time da Baixada Fluminense terminou em primeiro lugar no turno e, por isso, precisava de uma vitória simples para passar para a final. Já o Búzios, que se classificou na quarta colocação, venceu o jogo de ida por 2 a 1 e jogava pelo empate. O jogo foi emocionante e, até o apito final, os dois times brigaram pelo acesso. Naquele estilo, sabe? Teste para cardíaco? Do jeito que a gente gosta de assistir. Você confere todos os detalhes agora. O jogo começou com festa do Belforrocho no Nélio Gomes, com direito a fogos e dois mascotes, o Pombo, símbolo do time da Baixada, e a cachorrinha Popó, que entrou em campo com os jogadores. A equipe da Baixada Fluminense estava confiante na vitória dentro de casa. Mas, logo que o jogo começou, o Búzios mostrou que não ia se contentar com o 0 a 0. O time da região dos Lagos partiu para cima, avançou as linhas e pressionou o Belforrocho durante todo o primeiro tempo. O jogo estava corrido, disputado, mas eram do Búzios as melhores oportunidades. E no final da primeira etapa, para consagrar a boa atuação, depois de um chute torto do camisa 8 Aranha, o capitão Biel, atento na jogada, balançou a rede. 1 a 0, Búzios. Ali o Aranha foi realmente dar no gol, eu estava atento na jogada, a bola acabou sobrando para mim, dominei bem e consegui finalizar e fazer o gol. Na segunda etapa, o Belforrocho melhorou a postura dentro de campo e conseguiu construir algumas boas jogadas, mas sem levar muito perigo para o goleiro Navarro. Até que, aos 10 minutos, após um choque dentro da área, o juiz da partida marcou o pênalti a favor do Pombo da Baixada. O experiente Alan, artilheiro da competição, cobrou e marcou. Goleiro para um lado, bola para o outro e ficou tudo igual no Nélio Gomes, 1 a 1. Do Belforrocho! Os jogadores do Búzios reclamaram muito do pênalti marcado pela arbitragem e o atacante Luquinhas acabou sendo punido com o cartão amarelo. Pouco tempo depois, Luquinhas cometeu uma falta dura e levou o segundo amarelo, sendo expulso da partida. Levou o cartão amarelo por reclamação no lance de pênalti, leva o segundo agora, está expulso o Luquinha. A situação parecia ficar mais complicada para o time da região dos Lagos, que com um a menos, não poderia levar mais gol. E para desespero do Búzios, após uma boa cobrança de escanteio, Ina, capitão do Belforrocho, colocou o time da casa na frente. Com a ajuda de um desvio, a bola entrou. 2 a 1, Belforrocho. Do Belforrocho! Tudo parecia perdido para o Búzios, e o time da casa já estava esperando o apito final. Mas, no futebol, tudo pode acontecer. Mesmo com um a menos, o time da região dos Lagos continuou bem posicionado e arriscando alguns ataques. Quase no final da partida, aos 42 minutos, Oliveira derrubou Biel dentro da área e o árbitro marcou corretamente o pênalti. Bicudo, que entrou no segundo tempo, foi para a bola e fechou o caixão. 2 a 2 no Nélio Gomes. É uma competição muito difícil, com pouca visibilidade. Mas a gente veio lutando desde 4 meses atrás, a gente abraçou esse projeto aí, e conseguimos hoje coroar, dar alegria para uma cidade toda que estava nos apoiando. Eu tenho certeza que vai ser muita festa lá em Búzios agora. Em 2019, fizemos um trabalho também abençoado, mas no meio da competição, houve um erro e a gente não pôde continuar na competição. Veio 2020, não teve. E 2021, Deus marcou, né? 29 de 8 de 2021, para que isso acontecesse, né? Esse ano, para mim, é um ano muito difícil, porque foi... Família! Família! Família Búzios! Esse cara é eterno! Com o empate em 2 a 2, o Búzios passa para a final e garante a classificação. O outro confronto da semifinal, entre Paduano e Império Serrano, também terminou empatado, 1 a 1. Melhor para o time de Santo Antônio de Pádua, que venceu o jogo de ida e, com o resultado, garantiu a vaga na final e o acesso para a B2. Com isso, a gente vai conhecer o campeão da Série C do Campeonato Carioca no próximo domingo, dia 5 de setembro. Paduano e Búzios se enfrentam em um jogo único, às 3 da tarde. Nossa equipe vai estar a postos para trazer todas as emoções dessa partida para vocês. A TV Alerj parabeniza os classificados e também todas as equipes que entraram em campo sempre com muita garra, mesmo com todas as dificuldades. Muito obrigada pela companhia e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho